É uma boazinha, velho! Boa! Já ganhou de rodinha! Aí, ó! Aí sim, hein! Olha lá o bolilheta que errando lá! Aí sim, hein! Ah, boa, rapaz! Boa, né! Aperta no meio e tira uma foto dela! Mas tá filmando aqui do mesmo jeito? É, aperta no meio dela! Pode ser deitado mesmo! Deitado melhor? Como ela tá nadando! Um toque no meio e já tira! Isso, com o dedo!